Música Porcaria, sobe? Mãe Hum Agora eu entendi o que eu tenho que fazer aqui Deixa eu ver Hum 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 Entendi, eu acho Mas esse aqui vai pra baixo? Hum Não entendi Pera, 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 pera Esse aqui tava desligado antes Eu acho É, tava Não Tava? Hum Não entendi Ah, tá Provavelmente eu teria que Fazer o fig Levantar Tá, entendi Entendi, entendi Talvez eu tenha que fazer o fig Levantar nisso aqui Oh, caramba Eu não é isso Isso aqui seria o que? Hum Entendi Tá, pera aí Tá, pera aí Aí É, eu tinha que vir aqui mesmo Mas provavelmente eu vou ter que fazer o fig E levantar 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 ou se abaixar Sei lá Nossa Deixa eu ver Ah, isso mesmo Eu vou ter que fazer ele Ficar se movendo É isso? Acho que não Vamos falar sobre isso Eu não consigo pensar Você realmente trabalhou com isso Eu não consigo pensar O que é isso? Deixa eu ver o negócio Eu acho que entendi Não, pera aí É a mesma coisa que aquelas bolinhas Eu acho que é Só que a diferença Hum Calma, pera aí Não, pera aí Não, pera aí Se eu tiver certo, vai dar certo Deixa ele lá onde tava Daí aqui A gente vem assim Tá Daí aqui Será que eu consigo pular? Calma, pera aí Não Nossa, não é que deu certo Deu certo Deu certo pra caramba Nossa, vambora Deixa eu deixar, né Vambora Deu certo Vambora que funcionou Tá Eu acho que vou ter que encher aquilo ali Provavelmente É Né Olha isso Merda Bom Tinha travado Ai Que maravilha Só deixa o negócio seguir rapidão Tá Vambora Tinha Vambora O I L E eu vou fazer o meu desenho em duas vezes. assim, um pouquinho mais fácil. Que isso? Tem um desenho ali. Hum. Espera que tem mais coisa pra cá. É lembrança. Essa aqui eu quero ver. Não é uma lembrança boa. É mais projeto mesmo. Isso aqui é ânima? Não, não é negocinho de ânima não. Não achei que eu fosse. Não é negocinho de ânima não é negocinho de ânima não. Tem alguma coisa aqui. Quem não queria é que a ânima não visse. É um livro intitulado Don Quixote. Algo escrito em um marcador de páginas. O nobre se convence que é um cavaleiro. Hum. Tem que dar um jeito de subir ali. Ai. Lagou, lagou, lagou. Deixa eu ver. Tem mais coisa pra cá, será? Opa! O título é Casa das Bonecas. Uma nota lá dentro diz. Uma jovem mulher compreende as algemas condescentes do seu relacionamento e precisa decidir se fica ou se vai embora. Ah, acho que tá falando de... Como é que é o nome? Ah, esqueci o nome. Violência doméstica, talvez? Não sei. Aqui são livros chamados Sid Harta. Dentro tem uma nota escrita à mão. Uma jovem de classe alta encontra a paz exterior quando rejeita o desejo. Hum. Gente, eu sei que eu devia estar lá com o Figo, mas eu quero dar uma explorada na biblioteca. Eu tenho que esperar um pouquinho. Opa! É um livro chamado O Príncipe. De acordo com uma nota anexada, é sobre uma estratégia em relação ao controle de pessoas colocando-as umas contra as outras. Nossa. Não, umas às outras. Ah, não tá aqui. Nossa, achei que o negocinho tava ali. Tava ali atrás. Tá, vamos lá com o Figo. É, Figo. Ah. Não, pera, tem um livro ali. Não, pera, aquele foi que eu li, né? Não, não foi não. Não cai, pelo amor de Deus. Ah, esse livro chama-se Frank Stein. É mais ou menos isso. O cara foi criar uma coisa lá. E acabou se ferrando lindamente. Não vi que tinha fundo aqui. Opa, mais livro. Esse livro se chama Faust. Alguém anotou algo na primeira página. O homem seduzido por um sonho que o destrói. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Não. E tu provavelmente não sabe onde é que é, né? Minha arca não está carregada. Ah, vá, 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 vá. Onde tem ânima? Não. 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 Ah, tu tá de sacanagem Não, pera, não tinha que vir aqui? Porque eu tô no fundo Hum, tem um lugarzinho pra cá, peraí Porra Livro Livro chamado Chama-se Uma nota anexada diz Um jovem rei não consegue ver a verdade repulsiva Que o olho nos olhos Eu acho que é isso Oh, caramba Onde é que eu tô? Opa, tem livro aqui Hum, até já vi isso aqui O negocinho voltou aqui Não vai Por quê? O romance é intitulado Peter Pan O menino se recusa a crescer e a deixar o seu mundo de fantasia Ah, era pra vir aqui Nossa, largou Ainda assim O que é isso? O que é isso? A ver Peraí aqui. Não, peraí, deixa eu ver se entendi. Aqui. Ah, é um negócio pesquisinho. Entendi. Aqui. 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 Achei que era para eu me jogar lá em cima. Lá de cima. Ia ser mais legal. Aqui. Eita. Nossa. Que foi isso, Clarão? O que que foi esse Clarão? Tá. Acho que eu podia ir junto com ele, mas tá bom. Mano, que bizarro. Uma tempestade, será? Um raio? Não sei. Foi doido. Ah. O Bonko sabe que a gente tá aqui. Hum? Tchau. 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 Acabou a minha bateria. 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 Meu Deus! 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 Meu Deus!